Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês a como tirar a senha do seu Moto G34 Primeiro, você vai entrar no ícone configurar, vai descer até a opção de segurança e privacidade E agora você vai até a opção bloqueio do dispositivo Aqui então você vai clicar em bloqueio de tela, vai colocar a sua senha que você tem atualmente Clica aqui para confirmar e vai selecionar a opção deslizar Vai clicar em excluir e prontinho rapaziada, já não temos senha no nosso celular Esse foi o vídeo, se eu te ajudei não esqueça do like e deixe o seu comentário aqui embaixo Que ajuda bastante com o engajamento no Youtube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo